E aí E aí E aí E aí Eu pô não pôr vim pra ruins aqui E aí Também Também, também E aí 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 Ah, lá sempre tem, mas eu vou cair nessas casinhas de trás aqui, ó É o safe? Mais ninguém com nós? Eu vi não Ah, eu só vi nós também Caralho, pô, o red-arc e flash, ó, mano Estou indo, bro Caralho Caralho All right E aí Grauzinho, valeu pelo like, mano Pô, eu tentei te chamar lá, véi, só que você aparece pra mim como só jogando, véi Aparece É... Rápido pro game, livre, leve e solto Ah, eu quero uma arma, uma arma Caralho 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 Anando Caralho Caralho C ää Caralho Hussein Vitor o Mickey aí muito ruim hein mano tá cheando muito hein tá bastante quer ver o seu é o meu será? é o 4 é a do do William mano o que? é o Mickey o que que tem? tá cheando ah não é por causa do ventilador eu acho parou? agora melhorou é o ventilador, o vento do ventilador agora voltou é o vento do ventilador quando o ventilador vira ele é eu também se eu for pra ali não tem nada não ué é eu to indo pro lado errado é pra lá que eu tinha que ir mas se eu ta sem capa um capa mais fraco não eu to com o capão por aqui aqui ó um colete dois tá de colete dois? já colete dois aqui também um capa mais fraco cara eu to precisando de 5,5,6 eu vou ter que pegar AKM é eu to de duas AKM você acredita? quer trocar no SCAR? eu quero uma 3x aqui quem quiser uma 3x aqui quem quiser tem red dot? tem ó red dot eu vou usar na AKM aqui eu vou dropar as balas de bala eu não preciso não eu tenho ó ó aí ó punho hein agora eu preciso doar de 762 não um pouquinho 160 eu tenho ah não eu não tenho achei que eu tinha bastante acho que achei aqui já ta bom 220 ó um x4 aqui ó quem quiser pegar aqui eu aceito mano m4 aqui ó m4 aqui ó aceito também esse m4 né vou marcar cadê a x4? ta comigo eu tinha que entrar aí ah tá eu to indo aí na ó esse vault as vezes não funciona mano uma x6 na SLR é boa né hum eu não tenho moral com ela com a x4 cara por causa do a marcação dela parece que é bem mais diferente principalmente pra dar a capa uma red dot aqui ta tudo aqui em cima que é bala verde ou ou gp? não to de boa vou cacar em mesmo ah cê queria m4? cê queria m4? não não to de boa vou dar um treino que essa caindo não se quiser m4 que eu dropo eu pego a 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 Olha aquele sobradinho que tem um banheirinho em cima lá. É. Só se foque. Achou? Não, tô quebrando os vidros só. Mas não vejo não, mano. Achei. Olha. Vou marcar na bússola aí. Tá descendo, tá rushando. Muito tranquilo. Tomou um. Derrubei. Boa. Tava indo em Goiaba lá. Tava sozinho? Será? Vi. Acho que eu vi um na caixa. Na caixa d'água. Lá em cima? É. Não sei se foi mesmo ou foi reflexo. Tem uma 6X aí não, ué. Não, tem uma 4X. 4X eu já tenho. Tá solo não. Ele tá embateando. É. Ele não caiu. Não caiu. Direto não, mano. Não, deve ter. Olha aí. Olha aí. Tá nas minhas costas aqui. Não sei. Tá nas minhas costas. Que cua. Acho que você tá dentro da casa aí. Aquela casa dos 2 André lá. Porra. Tá não sei aqui. vai por ai, vai por ai, vai por ai ele ta com um 4 aqui cara ele ta com 4, ta aqui comigo é boot os cara aumentaram o dano do boot cara, não pode é boot é boot o 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 arrumar moto lá tá cheio de gente lá na escola o cara tá no terceiro andar ainda tô vendo ela ainda qual prédio no mesmo prédio que você tinha marcado tem um segundo ó tem três caras não é dois em terceiro e um segundo tomou uma E aí tomei Nossa tomei uma bonita agora e uma mais mulher e os caras tão trocando com outros cara lá vou recuar e aí quando aqui dá para ver os caras de burro E aí E aí E aí e sobe jogo pelo amor de Deus velho é um tá no terceiro ainda terceira na cara e sai não E aí tomei colete e eu vou eu E aí Ah tá lá ainda se dá puto a partir de você levantar Ah, tem uma parte de cara lá, tem mais de um squad lá. Tem. Nós só tá aqui, né? Tá na linha de... Que boa ainda. Vi um passando lá no terceiro andar, ó. É online. Tem um de capa dois lá no terceiro. Ó, o capa daquele cara já era. Hum, se ele não tomou essa... Ai, ai, ai. Eles morreram aí. Foi negativado, mas foi longe. Porra. O cara lá da Scott acertou o DG. Nossa, o cara tá nele agora já. Tá puxando aqui. Puxou em mim. Tá com um skip. Tá com um skip. Relaxa. Tá com um skipzinho. Relaxa que eu vou. Jogou na regra. Cês não... Volta, 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 volta. Voltam. Encara aí, velho. Vai voltar? Vai recuar? Ele tá aqui na minha frente. Ah, mano. Eu tava sem munição. Eu não carreguei a arma, velho. Cadê o cara? O quarto. Eu tava vergonhado. Puta, que burro, mano. Nossa. A janela? Não acredito que eu dei uma dessa, velho. Tá na janela? Não. Ele tá atrás do skipinho ali. Tá no skipinho. Tá lá no skipinho, não. Tomou uma. Ah, mano. Eu não acredito que eu esqueci de carregar a arma, velho. Nossa, mano. Que... Vem, Marcel. Carrega, cara. Esqueci de carregar, mano. Tem... Mano, eu tô com o squad fechado aqui, velho. Aí, correu pra direita aí. Aí. Boa. Derrubou. Nossa. Pô, mano. Aí, ó. Deu uma pinada aí, mas... É dois, dois. Tem... Oito pessoas só, mano. O safe vai pegar vocês, né? Ah, mas essa safe aí machuca, velho. Não, mas eles tão colados, não. Ah, mano. Eu não acredito que eu esqueci de recarregar a arma, velho. É um cara que tá com a M24, hein. Peraí, porra. Só que eu tava de 3X. E esse áudio do jogo é bugado. É nenhum do cara... Andando. É... Pô, cadê a 4X, caralho? Tava de 3, velho. Tem uma graça lindo, mas... Fazer o quê? Caralho, safe tá longe de vocês, hein, mano. Tem uma moto aí na rua, mano. Tem uma moto aí na rua, mano. Ô, deu uma balinha bonita do cara lá de AKM 4X, hein. Tive um colete, um colete tão desculpado. Tem tiro perto de um quadro. Só lá em cima. Susto, mano. Mano. Meu colete também tá... Tomar um tiro, velho. Você viu essa, Marcial? Ô... Esqueci de carregar, mano. Puta que raiva, velho. Eu larguei a... Smoke lá. Nossa, eu tô com 6 TIT. Tão a M24 aqui no chão, ó. Por quê? Tão a M24 aqui comigo aqui. Que legal, velho. Talvez a M24 fechado, mano. Contra vocês. Ah. Nossa, é. Mas... Ah, não. Talvez não, mano. Que a gente tava retirando. Então, se fosse sair... Se fosse sair... Eu passei, mano. Já tô indo aí. Bora, 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 bora aqui, ó. Não gosto muito de andar de veículo no final, mas... Não, vamos parar só na beira do gato seco, pessoal. Olha que... Veio que tinha muita tensão, mas... Olha o drop, é, ó. Marca o drop, é, ó. Essa casinha embaixo aí deve ter, certeza. Certo. Tanto essa aí como a da direita ali, ó. Atrás da árvore, ó. Atrás dessa árvore, né? Só... Atrás da moto aí, ó. Tem uma casinha. Vai, cara. Essa é a certeza que tem também. Às vezes não tem, né, cara. Os caras começam aí pra... Ah, não fiz isso, não. O quê? Você esqueceu de pegar a mira, né, o... Não, pega a mira lá no chão, lá. Vixe, agora pra ir lá é free, hein. Não, nem dá, não. Vai na moto. Pode ir, pode ir, pode ir. Vem adiante, lá pé. Cuidado, Ivia, se não tem ninguém aqui dentro. Tem, não. Eu acho que aqui, mano, é negativo. Fica full birico já, 6x2, mano. Vou ficar. Fica full birico e... Pô, achei uma 6x. Pega a 4x aqui, ó. Quem diria, né? Casinha dela. Caralho, velho. Tem quase 10 birico, mano. Já vou. Eu tenho um só. Não, então pega aqui comigo, mano. Aqui, ó. Vai pra safe já, velho. Que essa aí, bateu, morreu. É, essa aqui é... Vamos passar aqui a dramafolias, então. Mas eu acho que é negativo, mano. Já que é drop, já pegaram, já. Dá um loot lá. Já morreu, gente. Lava mais, então a mira é 6x. Droga com a bola lá. Não. Jessica Marac. 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 Valeu pelo follow. Seja bem-vindo aí. Muito obrigado. É Marac mesmo que fala? Não. Não. Ah, a moto saiu em fumaça do nada. Ela ficou patinando. Sozinho. Bem vulgado. Cara, meio meio... Quase um na terceira. Tá bom aqui. Negativo. Tá sabendo que os cara tá... mas não vai esquecer do do gás mano esse gás bateu é agora é de AP cara não adianta não eu vou falar que nós tá contra squad eu acho que é também mano é mano até agora não falou nada de tiro o cara tá naquela casinha lá embaixo lá certeza não tem um broto ali do lado da casa certeza que os cara tá lá 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 viu é para chamar atenção esse tira aí mano tá lá na casa segundo andar vermelho lá pode atirar Boa Boa e eles vão caro lá vamos vamos derrubou o ruxo é melhor pegar safe mano eles não estão na safe eles não estão na safe eu tô sem smoke cara o quadro tem mano eu vejo pegando duas eu acho eu tenho duas é uma pega uma aqui vai que precisa e abaixa aí cara que os cara te atirar lá olha lá um atravessou um atravessou lá para o prédio vermelho tá tudo lá no prédio vermelho eu acho que esse tomou um tomou 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 no joelho dele só não deixando eles atravessar assim vou pegar esses que vim aqui não fica os dias e ela tá na casa tá dentro da casinha lá na casa branca não fica aí que eu faço é dois contra dois cara e eu vou dar azul vai ter que sair vai tá tomando gás já aí vai morrer por gás não vai aguentar não é esse gás doidinho demais vai morrer por gás ele tá na casa vermelha ou é ou é solo porque eu é só ele tá tá eu acho que é solo hein mano se não já tinha morrido é porque você viu o deiteu lá dentro da casa vermelha ele morreu e ninguém salvou e esse cara tá deitado aqui ó tá lá ó tava deitado mano tá aqui de mim aqui e vai 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 de de ar velho ele não tá na safe mano relaxa ele não tá na safe ele vai ter que ir para a safe humm ele tomou também tomou também rila 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 a ruxa aí a fada deitado velho aí ele tá ruxando tá ruxando aí e aí ae 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 Boa, GG mano, duas seguidas, aí sim, dois vidinhos pro YouTube. E aí vamos, tá aí, dê, tá?